Olá, um dos textos que mais tem revolucionado a minha vida na Palavra de Deus está escrito no Salmo 35, versículo 27, que diz o seguinte Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, ou seja, sem cessar, sem parar, para sempre, digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. E uma das formas mais extraordinárias de nós vermos a grandeza de Deus é ver a grandeza que Deus dá ao seu povo. O nosso Deus é um Deus que nos dá grandeza. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, nós encontramos Deus a dizer-nos para nós, para que o nosso coração jamais esqueça que a nossa força, a nossa capacidade e o poder de nós adquirirmos a riqueza vem da mão de Deus. Jamais devemos esquecer isso. Não está na nossa habilidade, não está na nossa capacidade, não está na nossa cultura, não está no nosso trabalho. Pois está escrito que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que a edifica. E deixe-me dizer também que é Deus que nos dá sabedoria. Sabedoria. No livro de Provérbios, no capítulo 8 e versículo 12, Deus nos dá muitos conselhos e instruções. E Ele dá sabedoria para o homem ter invenções. Esta sabedoria vem de Deus. As invenções não nasceram no coração do homem. Foi Deus que colocou essa sabedoria no homem. E o homem necessita ser grato a Deus para que a sabedoria continue a desenvolver-se e a trazer criatividade ao coração do homem. Também no livro de Isaías, no capítulo 48 e versículo 17, diz-nos que Deus nos ensina o que é útil, aquilo que é bom para nós e aquilo que produz o lucro e o sucesso. Deus, na realidade, é o Senhor de todas as coisas. É Ele que traz este ensino à nossa vida. Ele dá-nos essa capacidade para nós sermos pessoas de sucesso. E em Lucas, no capítulo 6, nós encontramos que um dos princípios para nós desfrutarmos deste sucesso está no dar. A palavra dar, eu poderia parafraseá-la desta maneira. É o dom de adquirir riqueza. Dar. Por isso eu quero encorajá-lo, no dia de hoje, a dar-se a si mesmo. Desse a alguém. Desse para abençoar a vida de alguém. Desse para trazer paz a alguém. Desse para trazer cura. Para trazer saúde. Para trazer a resposta a qualquer situação adversa na vida daqueles que o rodeiam. Desse neste dia para trazer segurança a alguma família, alguma pessoa desencorajada, alguma pessoa abatida, frustrada. Desse a si mesmo neste dia. E saiba isto, que à medida que se dá, Deus dá-lhe-á a si também. À medida que entrega a sua vida em benefício dos outros, Deus entregará a sua própria vida para o seu próprio benefício. Por isso eu o encorajo, no dia que se chama hoje, a dar-se. E ao dar-se, ativará este dom de adquirir riqueza, que permanecerá na sua casa. E a casa do justo jamais será abalada. E lembre-se de novo. Juntos e em Deus fazemos proezas.